E aí, fala galera, Michael Soft na área, mas nos trazendo pra vocês seus joguinho novo, meu abriguinho, meu camarada Então já deixa o like, por gentileza, mano, é só apertar o botão do like E você que não é inscrito no canal, o que você tá fazendo, meu querido? Se inscreve no canal também, dá essa moral pra nós, porque o seu botãozinho vermelho estiver vermelho Você aperta ele que vai ficar azul, tá ligado? Coisa nova Então dá essa moral aí e te inscreve, beleza? Mano, nos interrompemos a programação normal Hoje era pra tá saindo, agora, nesse exato momento, era pra tá saindo Car Mechanic Car Mechanic sai amanhã pra vocês Pra hoje a gente mostrar o Car Detail, Car Detailing Simulator Simulator, nossa, já gastei o inglês todo, mano Então já deixa o like, compartilha pro amiguinho e vambora pro vídeo É, meus queridos, tô aqui com a rapaziada toda dos procurados aqui, salve feminino aí, pesadão nessa manhã linda Oi, mano, olha pra você ver o naipe dessa oficina, negão Sério, essa oficina aqui é coisa de luxo demais, ó Tem até um bagulho É, mano, coisa bonita Tem até uma pizza, pois é Tô atentando meio cego, doido aqui Nossa, o cara deixou o celular no chão, doido O cara deixou o celular no chão Aí, eu coloco o celular aqui Mano, eu não tô escutando nada do jogo É só impressão minha É, eu também não, eu acho que o jogo não tem volume não Não era pra ter, né? Ah, agora tem Bem de levinho Aí, ó Tem um carrão aqui pra nós É um Chevette? É um Chevette? Vamos aceitar? Não, tá com cara de Chevette, pô Chevette, beleza Tá perguntando onde eu coloco o carro Vou colocar ele aqui Mano Eu acho que tá aparecendo uma cena O que que é isso aqui? Ou não, tá aparecendo um áudio Eu acho que só tá sujo, né? Aí, eu coloquei Coloquei captura de tela Porque deu umas travadas na gravação aí Vamos lá Mano, eu já gasto Eu engasto o inglês todo, irmão Eu gasto o inglês todo Aqui, ó Cola aqui perto Mano, é meio que um antemo, né? É pra dar start no carro Ah, eu vou dar banho de... Ficou... Mano Ficou... É só a parte de lava jato esse daqui, né? Esse aqui é só pra fazer lava jato Eu quero a parte que tem que fazer uns bagulhos diferentes no carro Que o carro vem todo amassado E que você tem que remendar o carro todo, tá ligado? Esse jogo aqui, mano, parece que tá muito gostosinho, viu, rapaziada? Vamos... Tem que transformar um Corsa e um Celta, tá ligado? É... Não é água, não, meu amor É shampoo... É aquela máquina de sabão, Dori Ah, shampoo de carro, pô Igual aquele carro faz os vídeos, tá ligado? Deixa eu dar um pulinho Ah, é Dove, é Dove É Dove, é O carro tá recebendo um Dove Você não tá sabendo, não, irmão? O Marco é anão, não consegue lavar o Té Caraca, mano Eu não consigo lavar o Té Ah, é do que o cabelo do Marco Ó, mano, fala isso não, velho Que eu fico magoado Beleza O que eu tenho que fazer agora? Pega o banquinho, Marco Pra tu limpar o Té Eu tenho que passar mais ainda? Aí, beleza Vou no menu Agora eu vou na água Mano, que joguinho... O carro tá tudo bem vendido? Que joguinho satisfatório, velho Tá, beleza O bom é que esse aqui não é cheio das paradas Aquele lá, o Power Rush 99% É, aquele lá é ridículo, tá ligado? Esse aqui não, esse aqui é mais suavão, velho Será que vai ter que passar coisa dentro do carro? Oi? Aspirador? Como? Será que vai ter que passar coisa dentro do carro? Se for aspirador de pó? Ah, vai ter esse carro aqui Esse jogo aqui tem muita coisinha, mano Tem muita coisinha Tem muita coisinha pra fazer E o Zé Paulinho, tá aí? Zé Paulinho, tá caladinho? Zé Paulinho? Zé Paulinho já tá baixando o jogo Já tá jogando o jogo, já Ó Zé Paulinho já zerou o jogo, já Falta um sabãozinho ali em cima Aí Pô, tá suja essa porta aí ainda, hein, Marco? Aí, não Tá, limpei, pô Limpei, ó Aí, ó Tá zero, fi Que doideira É o símbolo da Audi, mano Cês tão vendo isso? Cortada no meio, né? Cortada no meio, mas Não deixa de ser um símbolo Deixa eu tirar o Deixa eu tirar Aí, pô Ah, eu tinha que passar o pretinho, pô Ô, cê sabia que eu acho que é só aqui que a gente passa o pretinho? Não, não Ninguém usa esse trem de passar o pretinho, não, véi É só nós mesmo Tá falando no Brasil? É, ué É só aqui É que lá fora o pneu fica feio, você compra outro, né? Hã? Mano É, lá fora É, mas eu acho que pintar o pneu Tá ligado? Não, pô, né? Pintar o pneu fica Ó, tem que colocar aqui no mural Beleza Recebi uma grana Caramba Duzentos contos pra lavar um carro Duzentos dol, mano Tá de sacanagem, né? Pô, eu não paguei a educação pra limpar aquele carro lá Cês que não pô, não, hein? Nossa Ó, meu nariz indo pra bala, ó De novo Ainda bem que tem fogo na pava d'água Porque o Marco tá com o músculo lá Ó, tem um dojão aqui Dojão, dojão, irmão Eita Ele fala, ele só tem que lavar, tá ligado? Deixa eu ver Não, ele Ele tá limpo Ó, o dojão tá bonito, hein? O dojão tá limpo, hein? Ah, não, véi Quer dizer, né, ó, Marcos? Ele tá aberto Eu acho que ele tá precisando mexer nas rodas Nossa, mano, que dojão bacana, véi Olha Olha Parece um charge Nossa, mas olha o tamanho do Bowie também, véi Olha o tamanho do Bowie Bonitão Peraí Clean tears Limpe os pneus, né? Caramba, véi O meu inglês é É surreal de lindo, mano Sério É um Perfeitão Perfeitão, peraí Entrou tanto na ação Onde é que o Marco tá vendo esse negocinho? Aqui, ó, do lado Ah, não tem como Eu ponto é na tela, véi Eu não acredito no bagulho desse Ah, não Eu não Sério, eu fiz assim, mano Com o dedo Que parada é essa aqui? Ó, que bacana, véi É pra tu ver como o carro tá aqui, como ele ficou Tá, mas eu quero o dojão Esquece isso aí Beleza Vai lá no menu Pra papai Compre um kit de roda Um kit de limpeza de roda Menu Qual menu? É no telefone nosso, Marco É esse aqui, não Não é no telefone, não É esse aqui, ó Real To Kit Ah, desgrama Ô, véi Pode falar que o meu inglês é doido demais Eu sei a tradução de muita coisa, rapaziada Eu só não consigo Pronunciar, tá ligado? É, exatamente Ó, beleza Vamos ao trabalho, então Bora lá Eu tenho que vir aqui Como é que é quando eu me segue em inglês, Marco? É, boi me segue É, boi me segue Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui E tem a musiquinha Tem que levantar o carro e ser a roda, Marco Não, peraí Ó, tem Inventar o bruxo Ah, tem que pegar aqui o O bruxo Qual que é o bruxo? Tem dois bruxos Esse aqui? É esse aqui Ah, vai Vai, bestado Daí eu limpando as rodas do cara aí, ó Hum Hum Serviço Serviço técnico de limpeza, irmão Passando a buchinha bonitinha Pra ficar tudo bacané, irmão Olha, passando na sola No assoalho Na sola Passando detergente Ó, dando aquela Peraí que eu sou É uma pneu liso, né, doido? Tá mais cara que eu mais É slick, irmão Bom, você tá doidão, é? Ó, doidão você, hein? Doidão você O carro tem pneu slick, irmão, né? É o carro que você conhece, não Não, não é? Na época nem se slick, tá? Na época desse carro aí Na época desse carro aí nem se slick Lógico que tinha Tá doidão? Tinha agora Não Pô, velho Agora eu quero saber Agora eu quero saber Qual que Desde quando que foi É Quando que foi criado o pneu slick? Agora eu buguei Pesquisem no Google Pesquisem no Google Por quê? Ah, não sei, mano O Microsoft também é cultura Não sabia, não? Nossa, eu quase já vi um site aqui Meio errado aqui no Google Eita, você e os seus sites errados, hein? Mano Essa parte de limpeza é da hora É interessante Mas enjoa Enjoa Eu tô sendo sincero pra vocês É tipo Eu achei que o jogo seria mais do que isso aqui, tá ligado? Mas Em 1976 Chegou o pneu slick Nossa, 76? Então significa que o Daytona da Nasca Não usava o pneu slick Porque ele Ele saiu em 69, pô É, ele usava de rali Não, de rali não Não, mas O peso mínimo Nas 500 Foi o que Hã? Não entendi Aqui, mas deixa eu falar Sério Vamos voltar pro jogo aqui É Eu acho, mano Que Essa parte aqui é enjoativa Sério É Depois de um tempinho Vai ficar muito enjoativo Fica enjoativo Não é um jogo que vire série no canal, tá ligado? Tipo É Fica enjoativo Beleza Aí, ó Limpei os pneus O dojão tá bonito, viu, véi? Esse dojão Deus abençoa Mas, mano Eu não sei, véi Eu Eu Tipo É, igual o carro mecânico O carro mecânico Toda vez tem um problema diferente, né? Tipo Uhum Deixa eu ver quanto que eu ganhei Pra limpar as rodas Olha lá E o valor é muito surreal Eu ganho 200 dólares, mano Eu ganho 200 dólares Pra limpar uns pneus, véi Não tem Vou dar lavador de pneus Daqui a pouco ele fala Liga o carro e ganhe mil dólares É, mano Cês entenderam o que eu tô falando? Cês tão entendendo o que eu tô falando? Pô Sabe, o negócio é legal Se tivesse como lavar o motor Tá ligado? Pra mim vir aqui, ó Ó Tem um carro Ahm Ó Essa parte de restauração Já me interessa Ahm Ó Ó E o carro carangão Pra restaurar Hum V8 Mas tá zé Eu caí no carro 340 cavalos Ó E começou a ficar bom, hein? Beleza Ó Mas o carro tá zero Ah, o carro tá zero Ah, bicho Que eu tava falando Ah, não Olha os bancos, Maico Olha os bancos Olha os bancos lá Ah, é mesmo Nossa Nossa senhora Nossa senhora Clem interior Peraí Deixa eu comprar o bagulho de interior aqui, ó O painel banco com os bancos pretos Aí É simulador de lava jata, é? É quase isso, mano Quase isso Nós estamos aqui Ah Aqui, ó Beleza Já pegamos o kit Eu Por um momento Eu pensei que era banco Com skin de oncinha Mas eu sabia que é sujo mesmo É sujo mesmo É bonito Caralho O cara bebe água, hein? Não é, não é, mano Tem um monte de coisa aqui Agora se é água ou não Eu tirei Eu tirei esse kit aqui Aí Tirei o kit Ah, aqui, ó Lá Lá Olha Que legal Ó, mano Gostei Tirando a sujeira Mas mesmo assim, mano Esse bagulho de tirar a sujeira É meio chato Não é Não é legal, véi Sabe? Tipo assim Tipo Eu quero fazer uma restauração completa De um carro, tá ligado? Tá com o carro na água Que limpa mais rápido, Marco Não, você entendeu o que eu tô falando? É porque eu acho que ele ainda vai ter um produto Pra você passar pro banco Ficar como zero, tá ligado? Eu acho que o cara primeiro passa isso Pra tirar, tipo, o excesso E aí depois eles passam um produto Pra poder É, tipo assim mesmo Tipo um Um RenovaCuro É RenovaCuro Agora sim Como novo Eu esqueci o nome do negócio Eu falei qualquer coisa Ó, eu nem sabia Eu nem sabia Que a cor desse bom Que era isso aqui Mano Deixe nos comentários aí, galera Vocês tem que comentar bastante Se você tá ligado, né? Então deixe nos comentários aí Fazendo um favor O que vocês acharam do jogo? O que vocês acham que o jogo É É God, mano É Tudo aquilo mesmo Que Que vocês acham que deveria ser Aqui, ó Deixa eu catar isso aqui E Deixa eu catar do outro lado Só tem lixo aqui, mano Tem que fazer a mesma coisa Tem que fazer a mesma coisa com os tapetes Também, parece Olha Olha que motor bonito É blindado o motor, viado É um motor duro Blindado Blindado o motor O motor é quase uma caixa só Tá ligado? É Peraí, tem que usar o produtinho Ah, o Marco fez aqui a primeira parte Então na outra vez Pra nada, então Não, acho que Eu acho que bem na vida real Não é muito isso aí, não Na vida real você tem que passar primeiro Esse aí, né Que é o vácuo E depois passa o produto E depois passa isso daí Ah, mas aí o bom é Como é o jogo, tá ligado? Como é o jogo Como é o jogo Tem que passar o produto Tem que passar o produto primeiro aí, tá vendo? Na verdade, na vida real Quando fica as coisas assim Você leva no Lava Jato É Na vida real Na vida real Você não limpa nada É Eu, por exemplo Não limpo nada Mas é como eles fazem No Lava Jato, entendeu? Ou um banco de ácido Tá ligado? Aí Agora eu tenho que fazer isso aqui Aí, essa parte Parece sensacional Fator Essa parte parece sensacional Fator Olha o despertador Meu alarme Meu alarme O meu despertador Agora também O meu contou quase agora Também Ô, desgrama Meu alarme Aí Foi mal, gente Tá na hora De você deixar o like É Tá na hora De você deixar o like Tá ligado? Aí, beleza Ô, mais uma parte Do carro de cada cor Doido Uma parte do Do carro de cada cor O tapete é Amarelo O painel Que os bancos É preto Não tem de forma Nada É, ué É o carro Do Pabllo Vittar É isso, cara Caralho, mano Que que tem a ver, né, véi Tem gente que gosta Mais de tudo Agora o comentário Vai ser só Porta mala Ah, o porta mala Não, só o som, gente Vocês não O problema de vocês É que vocês levam os trens Tudo Tudo no pé Das letras É Isso aí é o tapete Ou é o tanque de combustível? Sei não Eu tô limpando tudo aqui É o tampão Do porta mala Daqui a pouco Eu tô limpando uma bomba Aqui Ninguém tá vendo nada É o tampão do porta mala Vocês nunca ouviram falar, não Do tampão Do porta mala Eu não Beleza Tá pronto Céu carro Eu tenho que vender ele Agora, é isso? Você comprou A gente tem que devolver Pro cara, não Não Céu de cara Acation Aí, ó Céu de cara Tira uma fotinha Pra botar no mural Eu percebi Tu não é um lavador Tu não é um fotógrafo Parece que o carro Tá flutuando ali Olha lá Vendo o carro Ele comprou o carro Pra limpar e vender Olha essa parte De vender o carro Esse negócio aí Na mão do cara Ficou parecendo Um snorkel do carro Tá ligado? Eu acho que Eu tenho que clicar No carro lá, Marco Deve ter que clicar No carro lá Tá ligado? Igual o Mais Nesse shop Ué, sumiu Sumiu Nossa, o ALX Daí é rápido, hein? Você até que Pode usar, né Cara? Ó, céu Open shop Pera aí Abra o shop Ah, aqui ó Ah, eu vou vender ele mais caro Bota na carro Dez e pouco Não, mete no carro lá Dez e pouco Mete no carro O que que tá falando aqui? Pera aí Eu vou ter que botar Nesse negocinho redondo aí Que tá no meio da garagem Eu acho Tem carro? É? Só que eu acho que é pelo computador Que faz isso agora Ah, vendeu 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 Beleza Agora eu ganho a grana, né pai? Agora eu ganho a grana Porque eu vendi o carro Jogo Beleza Com esse jogo Eu percebi que não são bons De inglês, não De inglês, não, né? Pois é Ó, from no country To kids No task Youssef Mano, se vocês quiserem Mais vídeos Desse jogo Mais vídeos Desse jogo Deixa o like Dê essa moral pra nós Que eu posso intercalar ele Vai que ele seja Vai que Que ele seja Bom Na versão final dele Porque na demo Eu não gostei De coração Não gostei Eu achei que podia ter Um pouco mais de Prestígio, sabe? O motor é um bloco Blindado Não sei, véi O que vocês acham? Deixa nos comentários, beleza? Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou